Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas Esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudades de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho E já não podia mais Me esquecer Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Que você não pense em nada triste Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo Pra sofrer Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar